Bom dia meus amigos, olha, bem louco. Acestou, oi, o estilo dos guris. Moletom rosa de pantufa. Que que o povo pensará, né? Que motoristinho é esse? Nutella, né? Ai, ai, ai. Temos aí, ó, vamos entrar agora pra descarregar. Tinha dado a entrada às 6 horas da manhã. Ai, agora às 7 horas ele liberou pra entrar. Agora vamos lá no... Encostar lá pra descarregar o carro. Vou ligar a máquina mortista. Olha, eles tem banheiro ali. Tô louco pra dar uma brincadeira. Tô louco pra dormir. Tava dormindo. Aí a mulher me ligou. A sorte que eu escutei, né? Senão tava lascado. Cê tá doida. Duvido que tem banheiro ali. Tem? É os guris. Nossa, aí o Otinho que deu uma badaninha. Nossa, que é banheiro ali. Vou ligar um mijão. Fala, rapaziada. Os guris estão offline. Minha internet acabou, minhas internet. Renovar só dia 2, meu plano de internet. Todo dia 2. E eu gastei antes. Nunca aconteceu isso, de eu gastar... O meu plano de internet antes do prazo. Mas sempre bem a primeira vez, né? Tu é louco. Aí terminei em busca do Floripa e Criciúma aí. Mais daqui a pouco. Tu é doido. E a hora que eu achar uma badaninha dorminha, então eu vou postar assim. Se me deu... Porra, eu vou. Tem arrancadão hoje lá na Speedway. Hoje e amanhã. O patrão vai e diria que eu fosse. Não sei se eu vou. Não é nada garantido que eu vá. Nem uma raiva de pé de pé de pé por causa disso, ó. Eu tô 80 por hora. Um cara desse aqui deve estar 60 por hora em cima da pista. Não sei porquê. Ó o outro da manhã. Aí tá as filas, dá as dentes. E olha, tu é louco. Vai aonde, né? Vai aonde, meus amigos. E pra mudar, hein? Descarrega a Criciúma. Eu vou ver o que que eu vou. Vou ir de ar. Se eu vou voltar ali pra balneário vazio, pra ir lá no camelo. Eu acho que o meu Daryl vai. O Daryl sempre vai, porque ele descarregou ontem a Criciúma e... E subiu ali com moada pra se engatar a carreta. E a gente engatar a carreta ali. E depois ia pra... Não sei se ele vai ter noite ou se ele já vai cá, ou não sei lá. Eu acho que o Ricardo vai agora de tarde. O Ricardo também vai... Vai pro caminhão do eletro que tava ali. Mas com certeza o Matheus vai pro caminhão do eletro, eu acho. Sei lá. Vou lá fazer uma folia. Eu não sei se eu vou ir. A gente não tava muito aqui em cima, mas não, velho. Mas vai tá os anos até chegar lá. Descarregar e voltar. Eu não tenho carga também. Não tenho carga e eu tô sem internet. Pra procurar carga. Tem que chegar no mercado dele e pegar um wi-fi. Pra dar uma atualizada ali. Sei que tá deu aí. E ó, aconteceu um acidente. E aí. A coisinha tá bem loucão. Ui. Ah, caiu. Aí se eu passar por cima, a cobertura. Deixou cair. Oca-dã-dã. Deu um acidente bem feio, cara. Oca-dã-dã. Oca-dã-dã. Acho que enroscou na traseira de alguém ali, ô. Sei lá, caminhão, sei lá, um FH. O que foi, gente, agora? O redor. Olha aí. Olha isso. Olha a pedra. Ah, bateu aqui, ó. Tá acabado, né? Sorte que o cara tá bem, eu acho. Tava ali fora, né? Tô comendo assim um monte de gente ali fora. E tá doido, é mudado. Caramba. O dedo na aré cruzida aqui já. Fui já com uma aré cruzida. Será que o cara gosta de suco de uva? Tinha tomado um já da manhã cedo, aí peguei outro agora. Aí, ó, o vinho, isso aí. Tirar o vinho. Será? E aí, ó, o que é isso? Tchau, tchau, tchau.